Gente, na vida tudo é momento. Eu quero aqui mostrar uma imagem para a gente finalizar o programa, viu, João? Finalizar o programa e presta bem atenção. O telespectador presta atenção. Dê valor ao seu pai, à sua mãe, à sua família enquanto você está vivo. Eu tenho as imagens, eu tenho as imagens aqui. Ele estava praticamente morrendo. Antes de morrer, ele pede perdão ao pai. Ele morrendo, ele pede perdão ao pai. Mas ele em vida, ele não estava nem aí. O pai falava, a mãe falava. Alguém que estava próximo dele, ei, vamos, vamos, vamos. Ele não estava nem aí. Só que agora as imagens são chocantes. As imagens agora que o senhor e a senhora vai ver para finalizar o programa, são imagens que o senhor e a senhora devem refletir. Porque as imagens mostram um jovem partindo, partindo dessa terra. E dizendo, pai, perdão, ai, perdão, perdão agora. Mas quando ele estava de boa, andando para lá e para cá, ele esqueceu o pai. Ele esqueceu a mãe. Ele esqueceu quem realmente amava ele. Gê Santos mostra. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. E até o próximo programa. Um abraço, dona Dina Lopes, a nossa diretora. E todos da TV Quirimurê. Muito obrigado, João Roldi. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa luta. Tá bom? Um abraço. Até o próximo programa. As imagens agora que vão fazer você refletir. Graças a Deus estou melhor. E até hoje. Eu estou vivo agora. Isso não foi mal. Eu não queria que você me visse. Daquela forma, daquele jeito. Tá, pai. Eu dou. Eu não quero que você me visse. 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 Obrigado.